Hum Nossa, que sono, véi E fala aí rapaziada, eu sou o TZ Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero reagir aqui com vocês Novamente a alguns memes Aí de Portugal, eu fiz uns vídeos desse tipo Há um tempo atrás e muita gente curtiu E pediram pra mim trazer, então Eu demorei, sei lá, uns meses pra mim trazer De novo, o importante é que eu tô gravando aqui, tá É isso que é importante Antes de a gente começar, eu queria agradecer aos nossos membros Barra apoiadores ali do canal, que é o O Ricardo RRRG Né, tem três R O MS8, o Nuno Frade, o Modern Noob Gamer E o André Silva, que são os nossos cinco membros do canal Se você quiser e puder ser membro É só você clicar no botão do lado de inscrever-se Que é membros lá, tem três opções de quantia Qualquer uma vai estar ajudando o canal E você vai estar participando do nosso grupo no Facebook Beleza? Outro recadinho aqui rápido pra vocês Eu tô demorando um pouco pra postar vídeos Porque eu fui inventar de trocar meu processador Eu tirei o i5 que eu tinha E coloquei o i7, porém o i7 que eu comprei E não vem com o cooler E aí o cooler do i5 não tá aguentando o i7 Tipo, tá esquentando bastante E aí pra mim renderizar fica difícil Por isso que eu não tô conseguindo trazer vídeos, beleza? Mas eu vou tentar, né? Vamos ver Tomara que não exploda meu computador Bom, o vídeo que a gente vai reagir hoje Chama Os Melhores Membros de Portugal Tente Não Rir Do canal Jim Guima O link do canal e do vídeo vai estar na descrição Todos os créditos a ele, do Jim Guima Vamos deixar de enrolação que o vídeo é grande Tem 12 minutos Eu não sei se eu vou assistir inteiro Mas vamos dar uma olhada, vamos tentar rir Vamos tentar dar uma risadinha que faz tempo que a gente não traz isso no canal Minha gente tá aqui no canto Eu já coloquei o vídeo nos 10 segundos Porque era uma intro que tinha antes E tinha uma música, né? Melhor não deixar essa música Mas vamos lá então E go! Windows XP, caraca, velho Essa é a intro Para conhecer o melhor nadador salvador do mundo Melhor nadador salvador do mundo Quina Fina, um nadador salvador Pai, isto, para mim Isto começou, tenho de vir aqui mais perto Isto começou, opa, há muito tempo Eu sempre gostei de salvar as pessoas Sempre fui assim, é pá É um salvador Tendo a ver respeito Passei nada do salvador Tendo a ver Tendo um gasto de respeito às pessoas Tendo estar fixado Sai daí, caralho Sai daí, ó Fita puta Tentas a ver a porta da bandeira, caralho É esse que é o salvador bom É É É ver os peces, boa, caralho Pô, a dança, estava com mais Não, assim O que é que é? Assim na mão Vem, vai, mesmo no caguete Pá, olha, já está aí alguém Já está alguém Vem, vai xingar de novo Olha o outro lado Bom, isto agora, isto não tem nada a saber É vulgo, isto é que se faz o salvador Ah, mano, esse cara é muito doente Olha isso, cara O outro já está em pé Já Aí, salvou, cara Pronto Certinho Tá sempre esperto, né? Nossa Que cena, hein? Ah, não Não faz isso não, moleque Não dói? Não dói, não dói Ai, ai, ai Juro Coitado, mano, ele prendeu a perna Uma boa casa e uma noite longa Tudo disposto, mano Direto do Porto, né? Que música é essa? Não entendi Em Portugal Segundo o novo acordo Portográfico Com que letra Começa O nome próprio Hugo Uma outra grande Você começa a ganhar Mil euros Em cartão E porquê que eu tenho de dizer Esta coisa Que eu próprio nunca percebia Até há relativamente Não entendi Em cartão Porque é um cartão Como outro póker O cartão multibanco E para gastar este dinheiro Terá que utilizar Um terminal multibanco Mas pode comprar o que quiser Por exemplo, se quiser comprar Ah, droga Eu já acho que eu já vi Diz que o seu dealer Tenha um terminal multibanco Pode comprar droga Já viu? Se não é uma coisa maravilhosa E estes mil euros Vão lhe dar muito jeito De certeza ao fim Ah, consegue Deixa eu fazer Isso Cento e quarenta e três Quilos Cento e quarenta e três Quilos É por aí Por aí Por aí Não me peço Mas deve-se pesar isso Por aí Por aí Que idade tens tu? Trinta e dois É para tomar cuidado Que a tua senhora Põe os olhos aí Estou à espera Estou à espera Estás Vai fazer o que Fazes bem Se não vais longe Por causa dos joelhos Custa de andar Não vais longe Não vais mais mais Caramba Sentiria da azóia Sentiria da azóia O cara começou a falar Do peso do cara E além de comer O que é que fazes na vida? Caraca O apresentador pegou Para zoar o carro Além de comer Desempregado Você é desempregado? Então só come Caraca O apresentador é gordinho também Não dá nada O que é que fazias antes? Era ajudando um turista E caminham lá os dois Caraca Que combo Sempre Sempre Mas tem que cuidar contigo? Sempre Mas tem que cuidar contigo? Não Quer se mandar cobramentos para alguém? Para a família e para os amigos Que estão lá em casa E larguras também Também Mas não apresenta a dor Ah já tenho eu Abraça Verdilha Chára o maco Nossa, porque com dó Chevar o cueco E a nada Estou apoderada Fazer cocô é divertido Mas limpar o cueco é f*** Meu Deus do céu É uma criança Ah Maria Leal Já vi Já vi Vinha a quanto? A 230 E não se percebeu que vinha a gerenia Não, não O que é que vinha a 230? Porque apareceu um carro à frente Se não vinha a 300 D Eu já vi D Coração Ah, acho que vou perder já nesta Não acredito Destivo C Para que é que serve o sistema Destivo O que é que ela vai falar Dê? Se eu for com a curação Acho que eu já vi já Ah, pulmão É o H1 Mas não faz mal Pulmão? Então é Ah, pulmão Acho que eu já vi esse vídeo já Já fui Ah, pulmão Apresentadora Ah, pulmão Ah, pulmão Já fui Já foi já Eu era pequeno Na altura Ele falou assim Em 94 O John Cena Por que é que tinha a língua azul? Não sei Diz-me tu Algo que eu ingeri Com muito álcool Proporcionou A minha língua azul Há coisas que eu não percebo Há coisas que eu não percebo Isso aí de vídeo Nossa, o cara está doidão Olha lá Olha o termino Não disseste nada É assim E dizer não É assim Assim Ou não O cara dá mensagem é forçada Então dá Então diz lá Não gostas de sexo Não gostas Também Que que é isso Não gostas Está quieta Amor Só a favor Não gostas Eu corri da manhã Ouça só Para quem não sabe ler Só para quem não sabe ler E eu Desculpa Tenho o mínimo De literatícia Posso saber ler Galera, vou dar pausa Eu falo que está dois minutos Para acabar o vídeo Mas eu acho que já está bom Já para a gente ter dado Uma risadinha Teve alguns vídeos aí Que eu já tinha visto Porque eu já fiz uns dois Três vídeos desse tipo E tem alguns aí Que é repetido Mas cara Curti demais o compilado Nada Eu queria achar uns compilados Só com aqueles vídeozinhos curto De pessoa mais amadora Assim, não de dever Sabe Se vocês souberem Conhece algum vídeo desse Comente aí Deixa o link aí Nos comentários Que eu vou estar reagindo Aí no próximo vídeo Daqui uns vídeos Eu trago ele Beleza? Mas cara Fazia tempo que a gente não via Vídeo desse tipo Que a gente não desse Uma risada A gente só estava vendo Vídeo de história Essas coisas E eu falei Não, tá na hora De a gente dar uma risadinha Aqui, mano Ah, então Eu fiquei com o Do gordinho Que o apresentador O apresentador Pegou o cara Para zoar Só isso Acabou o programa Só ficou zoando o cara Sendo que o apresentador É gordinho também Vai entender Fiquei com o Do das crianças Lá o molequinho Pulou o telhado Aí eu falei Não pode vir Eu juro pela minha vida Aí o outro vai pular Não foi nem culpa do pequeno Ele vai e prende O pé na calha Nossa, imagina Lembrando a continuação Do vídeo Lembrando, galera O vídeo Eu tente não rir, né Na verdade Mas eu não teve como Eu ri muito Vou nem tentar fazer desafio Porque eu não consigo Dorizar de tudo Lembrando que o link Do vídeo vai estar Na descrição Do canal Jim Guima, tá Os créditos são todos A ele E, cara Se vocês curtiram Comentem aí Para a gente trazer Uma parte 2 Para a gente reagir a mais Lembrando Se vocês comentarem Alguns vídeos Para a gente ver Mais engraçado Também a gente ver Eu sei que deve ter Muito vídeo na internet De memes de Portugal Muito engraçado Nossa, aquele lá Do apresentador Que ele fala Sobre vender Um cartão Eu já tinha visto Um tempo atrás Acho que um ano atrás Não lembro Mas, mano O cara tá vendendo Um cartão Na hora que mais Fala de drogas Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Eu curti Se vocês deram uma risada Não esquece de deixar o like Se inscrever Se for inscrito E também me seguir Nas redes sociais Meu Instagram Tá na descrição Segue lá no Instagram Que é muito importante E até o próximo vídeo Muito obrigado a todos os membros Lembrando Se você quiser E puder ser membro Botão azul do lado De inscrever-se aí Beleza? Até o próximo vídeo E tchau E tchau